Bom galera, hoje não tem essa de cronologia no podcast, não tem nada disso, temos uma tragédia histórica que aconteceu no SmackDown Live de ontem e a gente vai comentar sobre ela. Bom, o que acontece galera? Ontem já foi anunciado, inclusive no Fast News, que coisa né? Saiu no Fast News e de fato cumpriu né? Tivemos um grande combate de Jinder Mahal contra a John Cena no evento principal do SmackDown Live e o que acontece? No meio dessa luta, os marajinhas que estavam ajudando o Mahal a lutar com o John Cena foram expulsos. Depois disso, o John Cena aplicou uma atitude de Jusman no Mahal, o Mahal deu o kick-out e sim, conseguiu resistir ao finalizador de John Cena. Em seguida, o John Cena colocou o Jinder Mahal nas costas, aplicou uma atitude de Jusman lá de cima, foi pra contagem, só que quando ia pro 3, o Baron Corbin invadiu o ringue e atacou ele. Bom, até aí tudo bem, ele já tava indo embora, mas aí ele olhou pra pasta, olhou pro Mahal e falou, velho, é hora de fazer o cash-in, o Mahal tá morto. E foi exatamente o que ele fez, ele foi ao ringue e fez o cash-in, só que o juizão ficou demorando demais pra fazer logo o combate se iniciar. E com isso, quando o juizinho autoriza, o John Cena tava meio que na quina do ringue ali e poderia acabar atrapalhando o Baron Corbin. O Baron Corbin com medo vai e ataca o John Cena, porém, nesse tempo que ele dá um soco no John Cena, ele fica de costas e simplesmente o Mahal que tava morto levanta rapidão, faz um rolamento ali no sufoco pra cima do Corbin e ganha. Sim, Baron Corbin falhou o cash-in, o Jinder Mahal conseguiu então vencer o Baron Corbin com o Raup e se manter como campeão ali, graças ao John Cena que atrapalhou o Corbin, que demorou muito, o juiz demorou muito, etc. Então, no SummerSlam ainda vamos ter Corbin contra o John Cena, mas o Corbin não é o Mr. Morded Bank e não vai poder mais tentar o cash-in contra o Mahal ou contra o Nakamura, né? Cara, que negócio trágico, que tragédia enorme, enorme mesmo, cara, é impressionante. Porque, tipo assim, mano, você tem a pasta no Morded Bank exclusiva no SmackDown. Não, é algo que, pô, o Raw estaria adorando ter isso. Você tem nomes lá que poderiam ser Mr. Morded Bank, o Demis de novo, o Rollins de novo, o Neville poderia ter essa função, o Embrose Hill talvez, porque não apostar nisso, o Finn Balor, não sei, o Twinner, o Bril White poderia ser, Samoa Joe. Esses caras tem muita opção, muita opção. O próprio Roman Reigns, o próprio Roman Reigns ia ser um negócio diferente, sabe? O cara bruto, ele poderia até agendar o cash-in dele, mas seria melhor do que esse cash-in que fizeram. E aí o SmackDown, ele tem isso como exclusivo, que já foi horrível. Faz uma excelente luta no Money in the Bank, uma grande luta, uma das lutas do ano. O Baron Corbin vence e ele falha o cash-in, ou seja, eles têm a maleta, mas não usam a maleta pra algo útil. Não usam pra algo útil, porque, tipo assim, vamos supor que o Corbin fizesse isso no SummerSlam. Ele fosse, tentasse fazer o cash-in no Nakamura, acabasse se distraindo ali com o Nakamura e o Mahal aproveitava e fazia rolamento no Corbin. E se mantivesse como campeão. Beleza, acabou com a carreira do Corbin, tudo bem, mas você utilizou pra algo útil, utilizou no evento grande, utilizou no SummerSlam. Deu uma justificativa do Mahal ter retido, do Mahal ter sobrevivido no Nakamura. Agora, você fazer isso num simples SmackDown Live, com um combate de John Cena e Mahal, que nem valeu o título, nem valeu o título desse combate. E aí você faz um cash-in ali, do nada, e falha. É muito nada a ver, é muito estranho, cara. Foi um total desperdício. Porque assim, não só, o cash-in não é só desperdício quando ele falha. Não, se falhasse desse jeito que eu expliquei pra vocês, do Mahal lá, Nakamura, SummerSlam, tá, foi útil pro Mahal, foi útil pra Storyline. Acontece que esse cash-in, ele não foi útil pra Storyline, não foi útil pra Field, não foi útil pro título, não foi útil pro Corbin, pro Cena, não foi útil pra ninguém, só pro Mahal mesmo. Que agora tá com mais uma defesa de cinturão. Olhando o lado do Mahal, foi uma mitagem épica. Ele conseguiu resistir um cash-in de uma forma ali, que ninguém esperava com o rolamento. Agora, de modo geral, foi horrível. Eu sempre tava meio que estranhando o Corbin. Não está indo tão bem como o Mr. Money DeBank, só que eu achei que a WWE não tava fazendo isso, pelo fato de que ele não ia fazer cash-in agora. Que ele tava muito cedo, que como o cash-in dele demoraria, é por isso que ele não tava se desenvolvendo tanto como o Mr. Money DeBank. Mas que, mais em breve, ele deveria fazer mais promos, ter umas melhores invalidades, etc. Acontece que não. Está aí a nossa resposta. Eu acho que já cheguei a comentar, inclusive, essa possibilidade de um podcast. Se eu não comentei, eu comento agora, né? De que o Corbin poderia estar mal também, pelo fato de que a WWE desejaria que ele falhasse o cash-in. E, infelizmente, foi isso. A WWE fez ele ruim, como o Mr. Money DeBank, pra falhar o cash-in, pra perder a maleta de uma forma horrível. Uma forma bizonha, com certeza, podemos colocá-lo como o pior Mr. Money DeBank da história. Você pode colocar ali. O Sandal deu trabalho pro John Cena. John Cena foi o melhor Mr. Money DeBank, também mesmo falhando. Até o Mr. Kennedy, que perdeu a maleta numa aposta pro Ed, pode ter sido melhor que o Corbin. O Corbin passou uma vergonha, né? Uma vergonha enorme. E mais ainda, né? Agora, no SummerSlam, não existe possibilidade alguma do Corbin ir lá e fazer cash-in no Nakamura. Ou seja, pra quem dizia, não, mas é que o Mahal vai ganhar e o Nakamura... Pra depois sofrer cash-in no Nakamura e tal. Aliás, pra depois o Corbin fazer cash-in no Nakamura. Não. E pra falar a verdade, eu não acreditava nisso. Ia ser muito óbvio demais o Corbin aparecer e fazer cash-in na Nakamura no SummerSlam. Não, eu não acreditava nisso. Desde o começo eu não acreditava. Mas era uma possibilidade que já foi totalmente descartada agora. Porque não existe mais maleta no Money DeBank. Eu gosto da pasta do Money DeBank. Porque o ano inteiro você pode montar teorias do fulano tentar cash-in. Se pode ser num show dos McDonald's, pode ser num pay-per-view. Por qual motivo você vai ter uma realtor. E acontece que ano passado eles fizeram cash-in rápido demais. Ou seja, não adiantou de nada ter Money DeBank. E esse ano eles fizeram falhar e fizeram cedo demais também. Não adiantou nada. E utilizaram o cash-in sem ter nada envolvendo na storylines. Sem ter influência alguma. Se fosse numa luta de Mahal contra o Nakamura valendo o título, beleza. Mas era um combate normal de Sina e Mahal. Num simples SmackDown. Cara, não serviu de nada. De nada. Basicamente nada. Serviu só pra... Sei lá, pra upar o Mahal talvez. Mas não. Não é pra upar o Mahal. Parece até, mas não é. Exatamente pra galera ficar com raiva do Mahal. Falar, pô, eu não acredito que a WWE fez o Corbin ser humilhado só pra ele levar o Mahal. Não. Não. Ela fez pra você sentir mais raiva do Mahal ainda. Porque aí no Summer Slam o Nakamura vence o Mahal. Não tem o que impedir o Nakamura agora. Os marajinhas provavelmente vão ser expulsos da luta. Não vai ter o Corbin pra ir lá atrapalhar o Nakamura. Nem no meio da luta, nem depois da luta. Então o Nakamura se torna campeão e pronto, né. Sem sombra de dúvidas. Sai com o título. E pronto. Todo mundo que tá puto com o Mahal vai finalmente vibrar muito no Summer Slam. Primeiro que eu acho estranho. Porque o Nakamura já ia ter a maior parte da torcida. Provavelmente seria uma surpresa alguém torcendo pro Mahal. Mas acho que depois dessa é 100% ali. 99% torcendo pro Nakamura. E aí ele ganha e pronto. Não tem discórdia. Todo mundo fica feliz, alegre, contente. Ah, Nakamura wins, né. Simples assim. Serviu pra simplesmente colocar o Nakamura com o título. Deram o título pro Nakamura agora, né. Ou seja, sacrificaram o Corbin não por causa do Mahal. Sacrificaram o Corbin por causa do Nakamura. Sacrificaram a pasta do Money in the Bank não por causa do Mahal. Sacrificaram a pasta do Money in the Bank por causa do Nakamura. Ou seja, teremos um cara que sabe promar quatro frases. Que as construções, as rivalidades dele são assim, de uma forma bem... Tipo, ah, eu quero te enfrentar. Eu falo quatro frases. Uma delas zombando com você. E o resto você carrega a field. Pronto. Essa rivalidade dele foi assim com o Ziegler. Com o Mahal está sendo a mesma coisa, né. A gente teve um segmento no começo do SmackDown. É que eu não vou seguir cronologia. Esse podcast vai ser diferente. No começo do show, o Mahal entrou. Falou que era a independência da Índia naquele dia. Inclusive, exatamente por ser a independência da Índia. O Mahal pode ter certeza que manteve para marcar esse dia na independência indiana. Se mantendo como campeão. Um prêmio para a Índia, né. Um prêmio para ele de despedida. Já que vai perder o título para o Nakamura no SummerSlam. E aí ele fez lá toda a comemoração e tal. Os indianos dançando. Fez as promos dele. Falando sobre os americanos ali. Que não querem aceitar ele como herói. Que naquela noite ele vem ser o herói deles. Que é o John Cena. O John Cena foi muito tempo herói deles. Mas ele agora é um herói indiano. Um orgulho da Índia. Os americanos eram muito racistas. Intolerantes. Por isso que não gostam dele e tal. Aí vem o Nakamura. Só caminha em direção ao ringue. Fala que aquele dia é o dia da paz no Japão. Algo do tipo. Não entendo direito. E aí ele vai e depois fala também. Que no SummerSlam ele vai tirar o título do Nakamura. Só que ele fala a frase desse jeito. Porém ele pega essa frase boba. E com a voz dele. Aquele jeito dele meio abobalhado. Ele vai falando. Aí fica parecendo que nossa senhora. O cara mitou na promo. O cara deu uma aula. O cara simplesmente destruiu. O cara é uma lenda das promos. Pelo amor de Deus. Vamos ter com ele. Aí o outro que faz um segmento desse. Carrega o segmento desse. Acaba tendo ódio para um cara. Que simplesmente vai lá e fala quatro frases bobas. Mas que fala de um jeito engraçado. Digamos assim. Então cara. É simplesmente bizarro. É bizarro. O que o SmackDown fez com a pasta do Money The Bank. Com o Corby. E se o Mahal perder domingo. Que eu acho que vai. É quase certo. Já pode se dizer também. Que se ele não tiver um push. Se ele não manter o push dele. Depois do Summer Slam. Se ele. Se eu estava para o WWE. Falar. Não. Vamos ouvir os fãs que estão odiando o Mahal. Enterra o Mahal. E aí você não aproveita o Mahal. Não aproveita o Corby. Não aproveita a pasta do Money The Bank. Que aproveita quem? O Nakamura. Né. Assim. A gente não está falando de um. Eu já falei isso no. No SmackDown passado. No podcast passado. Eu falo aqui de novo. A gente não está falando de um AJ Styles. De um cara fodão. Que vem das outras empresas. E tal. A gente está falando do Nakamura. É um simples cara. Que qualquer cara. Que acompanha o NJPW. Há mais de dois anos. Que não seja Highlights. Depois de ter visto. Uma luta cinco estrela. E achar que já entende de tudo. De NJPW. Qualquer cara. Antigo. Não gosta do Nakamura. Ou simplesmente sabe sim. Que ele é super estimado. Até mesmo. Caras que concordam. Que ele merece ser mais campeão. Do que o Mahal. Inclusive merecimento. É uma palavra errada. Muita gente usa essa palavra. Não é que um não merece. Não. Tem nada a ver com merecimento. É questão de gosto. Não tem nada a ver com merecimento. Nada. Não gosta. Então não merece. Não. Não é assim as coisas. Merecimento não é uma palavra certa. Mas até caras que preferem o Nakamura campeão. Do que o Mahal. Admitem. Nakamura também. Não é um cara ideal. Eu só vou preferir o Nakamura. Porque eu acho o Mahal pior. Mas não porque eu acho o Nakamura bom. Até esses caras. Sabem disso. Mas não tem lá os pseudo pseudo indie guy. Pseudo fã de NJPW. Conheceu faz pouco tempo. E tal. Aí não. Mas merece. É impressionante. Tudo que vem de lá tem que ser defendido. Eu lembro que quando o Luke Gallows chegou. Eu já conheci o Luke Gallows desde a época. Ele era festas. Eu falei. Velho. Esse Luke Gallows é um cara mais ou menos. Só eu ter falado isso. Deu um choro nos comentários ali. De alguns caras. Como assim? Como assim mais ou menos? O cara veio da NJPW. Tem currículo. Não sei o que. Faz parte do Bole Club. Pra você ver. Qualquer coisa que vem de lá. Tem que ser defendida. Tem que ganhar título mundial. O cara é bom. O cara é um deus. O cara sabe tudo. É impressionante. Impressionante, cara. Então. É isso. É isso. Eu vou gravar minhas reações nesse combate. Que vai ser engraçado. Porque se o Mahal ganhar, meus amigos. Eu já ia ficar feliz pra caramba se o Mahal ganhasse do outro jeito. Tipo. Mesmo se sofreu esse castinho depois. Agora. Se depois de tudo isso. De tudo isso. Na cabra ainda perder pro Mahal. O Mahal venceu na cabra nesse SummerSlam. Mas a minha reação vai ser hilária. Mas tão hilária. Que é capaz. Eu acho que vai bater o recorde de dislike. De tanto cara que vai ficar bravinho. Mas eu vou zoar pra caramba. Mas porque tá quase certo que o Na cabra vai vencer. Mas se não acontecer. Se alguma coisa salvar o Ginder Mahal. Mas me segura. Me segura, velho. Que eu vou fazer me engolir. Vou fazer me engolir. Porque depois de tudo isso cara. Depois de todo esse desperdício que fizeram aí. Não é possível né. Cara sério. Foi uma das piores coisas. O Corbin. Beleza. Mesmo que se venceu o John Cena. Grande coisa. Grande coisa. Se o Corbin vencer o Jornal do SummerSlam. Vai adiantar do que? Do que? Ele não tem mais a maleta. Ele não pode mais ser campeão. Vai me dizer que depois de ele vencer o John Cena. Ele vai ter uma tal shot. Ele vai ganhar o título. Sem precisar da maleta. Tá de brincadeira né. Obviamente que não. Já era o Beryl McCorley. Já era. Enterraram o Beryl McCorley. Por mim. Por mim. Não tenta dar uma de não. Vamos fazer ele vencer o John Cena. Para equilibrar as coisas. Não. Equilibrar o caramba. Agora meus amigos. Faz o John Cena vencer ele. Enterra o Corbin. Pronto. Enterra o Corbin de vez. Não tenta consertar não. Não tenta consertar. Que agora já cairam de vez. A W tem essas manias. Não. A gente cagou. Mas agora a gente conserta aqui com uma vitória assim. Não. Não vai consertar. Não vai consertar. Vai ficar marcado na história. O pior mistério do The Bank da história. Não tenta consertar não. Bota o John Cena para vencer. Bota o Stroma para ganhar o título universal. E o Noamerso Stroma squash o John Cena para se vingar né. E se vingar dessa vergonha. Que foi isso aí. E é isso cara. Agora eu vou tentar seguir a cronologia aqui dos McDowell. Pulando a parte do Jinder Mahal. Do Cena do Nakamura e tal. E eu quero que chore. Eu quero que chore. Eu quero que venha fãzinha do Nakamura chorar nos comentários mesmo. Eu quero. Eu quero que chore. Domingo beleza. Pode até me zoar. Se ganhar. Mas eu vou criticar. Eu vou criticar. Porque não tem como. Não tem como. Tá óbvio que foi só para o Nakamura se tornar campeão. Isso tá óbvio. Muito óbvio. Enfim. Vamos lá né. Vamos lá. E o que eu acho engraçado. O que eu acho engraçado quando eu critico o Nakamura. Os caras. Ah mas o Mahal não tem nada disso. Como não tem nada disso. Olha os segmentos que ele teve liberdade para fazer ali promos. Como ele não tem nada disso. Ele não é um deus da Mixkill. Mas ele é muito melhor que o Nakamura e o Mixkill. Da mesma forma que ele culpou o Aguimic. Pô. Aguimic do Nakamura é engraçada. Mas a do Mahal interpretando o indiano. Ele faz muito bem. Faz muito bem também. Né. Ah o Corbin. Você critica o Nakamura. Mas defende o Corbin. Cara o Corbin. Beleza. Ele não tem a mesma ringue que o Nakamura. Mas o moveset dele me interessa bem mais. O personagem dele tem uma puta credibilidade. Né. É um personagem interessante. Uma entrada interessante. É. É um cara sim interessante o Peron Corbin. Muito interessante. Está há anos aí na empresa. Não está sendo forçado. Não está sendo forçado. Agora o Nakamura cara. É igual eu falei. Eu não estou dizendo que ele é um personagem. Um Wester. Posso ser Jobber. Mas o hype que botam nele. É como se ele fosse o AJ Styles. Quando chegou na empresa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de forma alguma. Né. A velocidade como colocam ele. A rivalidade que ele teve com o Ziggler lá. Simplesmente era algo que dava para fazer. Resumir em um SmackDown Live. Fizeram um mês. Para ele estrear em Ling. E basicamente é aquela história. Ele fala duas frases. A rivalidade inteira. Cinco frases. E aí o adversário dele que carrega as falas. Os segmentos. E perde depois. É impressionante cara. Impressionante. Então. Tá. Ele pode ser Rip Midcard. Tá. Ele poderia ganhar o título mundial. Sei lá. Daqui um ano. Mas rápido assim. O cara acabou de chegar no main roster. Já vai conseguir o título. Né. Não é a mesma situação do Mahal. Que está há anos na empresa. E tal. Inclusive. Eu também não concordo muito com o Mahal. Ter ganhado o título tão rápido. Por mim. Ele poderia ter ganhado a passa no Money The Bank. Feito o cash mais para frente. Ganhado ali. Para não ficar tão forçado. E tal. Mas eu entendo também. Compreendo. A devia ter feito essa velocidade. Para expandir o mercado na Índia. Né. O que é diferente do Nakamura. O Mahal. Você não tinha ninguém como opção de indiano. O Nakamura. Você tem outras opções melhores. O Hit Itami. Você tem a própria Asuka. Você tem o próprio Akira Tozal. Alá campeão. O Cruzeway. Né. E não precisava de toda essa velocidade. De toda essa rapidez. E as rivalidades do Nakamura até agora. Sinceramente. Bem boring. Digamos assim. Né. Mas fazer o que? Tem gente que assiste WWE porque acha que é esporte. Não entretenimento. Né. Vai morrer achando isso. Porque embora alguns momentos pareçam assim ser um esporte. Outros momentos confirmam que é puro entretenimento. E por isso que a gente não. Muita gente não entende. Muita gente dá hate em coisas que se entendesse realmente o que é WWE não daria. Né. Mas infelizmente alguns fãs que chegaram recentemente ainda e tal. E ignoram um pouco. Na verdade nem ignoram. Se ignorar essa história da WWE. Tá. Pelo menos tá admitindo. Ó. Eu não gosto da WWE. Eu só gosto se ela virar o que eu quero. Beleza. Mas tem cara que não ignora a história. E acha que tá sendo coerente. Não percebe a hipocrisia que tá vivendo. É demais. É demais. Mas enfim. Vamos falar logo do resto do show. Que teve lá. Depois do segmento inicial. Lá com o Nakamura. Os Marajinhas. Etc. 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 Teve lá então. A Beck Lynch. Tendo um combate com a Natalya. Um combate feminino das duas. E enfim. Acabou que no final a Natalya fez lá o finalizador. E a Beck Lynch deu até pauty. E a Natalya venceu. Né. É estranho ver a Beck Lynch dando até pauty. Desistindo. E mais. Isso é tudo pra upar a Natalya. Né. E aí a Natalya que seguiu atacando a Beck Lynch. A Neyomi tava na mesa dos comentários. Tentou ir pra cima da Natalya. Pra impedir. E aí a Natalya fugiu pra rampa. A Carmela veio na rampa. Avisou a Natalya. Que. Ela. É a desafiante. E que. A Neyomi é campeã. Mas no Money the Bank. O James que respondeu por ela. Né. Quem vencer vai perder. Filósofo. Quem vencer vai perder. Assim. Eu não gosto quando avisam que vão fazer cash. Inclusive na hora. Na hora que ela falou isso. Eu falei. Meu Deus. Quer ver eles fazerem a Carmela falhar o cash. Porque eu não tinha avisando o cash do Corbin. Só pra deixar que ela nem imaginava que ia ser nesses SmackDown. Mas na hora eu pensei. Só falta isso. Indica que tudo que a Carmela vai fazer o cash. E aí quando ela fizer ela falha. Ia ser uma vergonha. Ia ser uma vergonha. Total. Na hora eu pensei isso. Eu não gosto quando avisam que vão fazer cash. No passado já estragaram lá com o Embrose fazendo a visão. Uma semana antes. Mas quando tá perto. O cara avisa. Eu odeio isso. Quando tá muito perto. Não. Não façam isso. Por favor. Então. Eu espero que o cash não seja nesse SummerSlam. Ela poderia até tentar. Até tentar. Mas não conseguir. Sabe. A Neon impede que ela faça o cash. A Natália impede que ela faça o cash. Ela nem tente o cash. Não que ela fale. Mas que ela seja impedida. Porque meu Deus. A Carmela falhar o cash também. Aí pelo amor de Deus. Aí o SmackDown cagou com as duas passas que tinha. E eu acho que a Neon vai reter contra a Natália. Eu tô achando que vai acontecer isso. Eu tô achando que ela saia como campeã. E aí. Depois. Eu não sei. Ela deve rivalizar com a Charlotte. E aí. Vinha aquela antiga teorinha minha. De que a Carmela faria o cash quando a Charlotte se tornasse campeã. Pode ter uma rivalidade das duas. Quem sabe. Quem sabe. Enfim. Bom. Lá no backstage. Tava a Tamina e a Lana. A Tamina veio perguntar pra Lana por que que a Lana não iria lutar. Que a Lana prometeu que ensinar ela a lutar. E a Lana disse pra Tamina que ela. O público não tem medo da Tamina. E que ela poderia ensinar a Tamina. Então ao público a ter medo dela. Eu não entendi. Eu não entendi o que eles fizeram fazer. Qual que é a ideia. Será pra dar risada. Mas foi um negócio bem WTF esse segmento. E seguiram o show. Então. O Daniel Bryan tava lá. O Jimmy Dioos chegaram todos animados nele. E pediram ali pra ter um combate. Com o New Day naqueles SmackDown mesmo. Mesmo que eles já vão ter um combate. No SummerSlam pelo título. Né. E o Daniel Bryan tava lá e aceitou. Inclusive o Daniel Bryan tava todo alegrão com eles. Eles falam sobre rap ali e tal. Foi estranho. O Jimmy Dioos agiu como se fosse face dessa vez. Né. Estranho. Mais agendado então o combate. Em seguida a gente teve o Rousseff entrando. E depois o Shade Gable pra termos um combate dos dois de novo. Né. Acontece que dessa vez. Não durou muito. O Shade Gable fez um belo suplex no Rousseff. Aí o Rousseff rodou pra fora. E depois aí eles ficaram lá do lado de fora brigando. O Rousseff jogou o Shade Gable pra mesa. E acabou o tempo ali. E ninguém venceu. Deu um empate. Aí o Rousseff desmontou a mesa dos comentaristas. E fez um eco-lay ali no Shade Gable. Na mesa dos comentaristas. Voltou pro ringue. Pegou o microfone. E quando ele falou. O Randy Orton. O Randy Orton apareceu. E deu-lhe um RKO. Foi legal que o Randy Orton deu o RKO. E caiu agachado já ali. Dando risada. Foi muito bem feito. O Randy Orton é muito mito com esses RKO. Cara. Muito bom demais. Enfim. E foi esse o segmento. Assim. Eu achei. É impressionante. O SmackDown. Teve alguns problemas. Nessas construções das Felds. Cara. Porque feud do Orton com o Rousseff. Foi basicamente o Rousseff falando aquela vez do SmackDown que queria um adversário. O Randy Orton aceitando. Dando um RKO nele. Aí na semana passada. Terminou com o Rousseff dando uma voadora no Randy Orton. E nessa o Randy Orton aparecendo dando um RKO no Rousseff. Ou seja. Sério. Será que tiraram o título da Continental pra colocar isso? Uma rivalidade também bem boba. Tipo. Estão fazendo muito simples. Não estão querendo construir muito. Sabe. Eu não gosto muito dessa ideia. Faz uma bela construção. Aí Nakamura e Mahal. Qual que é a construção desse combate? O Nakamura ganhando do John Cena. Né. O Randy Orton luta com o Mahal. O Mahal simplesmente não se envolve com o Nakamura na semana passada. Nessa semana os dois ali. Simplesmente se olham por alguns minutos. O Mahal fala um monte. Não fala nada do Nakamura. E o Nakamura que fala. Inclusive é uma coisa interessante da verdadeidade do Mahal com o Nakamura. Ele falou pouco do Nakamura. Não falou basicamente nada. O Nakamura só falou dessa vez ali cinco frases. Uma delas que ia vencer o Mahal. Essa é a field deles. O Nakamura recebe uma entrevista. O Nakamura vence o John Cena. O Nakamura fala que vai vencer o Mahal. E o Mahal enfrenta outros adversários. Como o Cena. Como o Orton. Como o Corbin. Fala um monte de coisa. Menos do Nakamura. E pronto. Essa é a field do Nakamura com o Mahal. É um negócio impressionante. Impressionante. A construção. WTF dessas rivalidades. Eu acho que a única que foi realmente coerente foi a do AJ Styles com o Kevin Owens. Por incrível que pareça. E aí nós temos também a construção ali da field do AJ Styles com o Kevin Owens. Que como eu disse agora foi uma das melhores. E primeiramente entrou o AJ Styles. Ele falou que ia pedir perdão pro Shane. Chamou o Shane. O Shane foi lá. O AJ Styles pediu desculpas pra ele. O Shane falou que não precisava. Que ele é juiz. Que ele sabia que ele poderia ser acertado. Mas falou pro AJ Styles que ele como juiz vai agir diferente no SummerSlam. Então se alguém acertar ele. Ao invés de ele dar desqualificação. Ele vai acertar esse alguém. De novo. E aí o AJ Styles vai e pergunta. Você está me ameaçando? Isso são ameaças? Ameaças? E aí então. O Shane vai e fala que não. Mas quando ele estava continuando a falar. Vem então o Kevin Owens interrompendo. E o Kevin Owens vai e fala então. Lá que o Shane vai tomar cuidado com o AJ Styles. Mas que ele, Kevin Owens, diferente disso. Se acertar o Shane vai ser sem querer. Que o AJ Styles deve estar planejando. Fazer um plano lá. Pra tentar ganhar sem desqualificação. E agora se deu mal. E ele não. Ele vai tentar ganhar limpo. Não vai acertar o Shane. E se acertar. Foi sem querer querendo. Ele não quer acertar o Shane. E aí então. Ele ia pra dar as mãos ali pro Shane. Pra cumprimentar o Shane. O Shane vai e fala que é pra ele a cumprimentar o AJ Styles. AJ Styles não quis né. Um tapa no Kevin Owens. Os dois começaram a brigar de novo. E aí quase o AJ Styles dá um soco no Shane. O Shane segurou ele ali. Tava ameaçando atacar o AJ Styles. Mas aí o Kevin Owens ia dar um super kick no AJ Styles. AJ Styles saiu. E o Kevin Owens acertou o Shane né. Aí o Shane ficou caindo no chão. E o Kevin Owens saiu lá pra rampa assustado né. Legal. Legal. Essa por incrível que pareça. Por mais enjoativo que seja ver. Ainda assim foi bom construir essa field. Assim. Eu acho que vai ter um final muito engraçado. Eu não sei. Se vai dar Kevin Owens. Se vai dar AJ Styles. Mas eu acho que vai ser muito engraçado. O final dessa luta. Porque. Eu tenho certeza que o Shane vai ser acertado. Ele não estaria aí pra não ser acertado. Pra ficar lá só de juizão genérico. Não. Ele vai ser acertado por um dos dois. Eu acho que o Kevin Owens ligeiro. Vai tentar fazer de tudo pro AJ Styles acertar o Shane. E o Shane revidar. Mas. Eu acho que o Shane vai perceber isso. Em algum momento da luta. Vai acabar atacando o Kevin Owens. E o AJ Styles deve vencer o Kevin Owens. Se manter como campeão. Acho até que é o melhor resultado. O AJ Styles se manter como campeão. Já falei diversas vezes dos motivos. Seria melhor. O Kevin Owens não estava tão bem. O Kevin Owens já teve muito espaço com o Reynard. Nesse último ano que passou. Uma rivalidade do Kevin Owens com o Shane. Pode ajudar tanto o SmackDown. Como o Kevin Owens. E. O AJ Styles. Assim como campeão. Também tem muito mais a agregar. Fazer desafios abertos. Bebe face. Tal. Merece mais também. Inclusive. Essa questão do merecimento. Depende do contexto. Eu não acho assim que. Dizer por exemplo. Ah. A Alexa Bliss não merece ser campeã. Ah. Por quê? Porque ela não é boa em ringue. Pô. Não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Eu acho que a questão do merecimento. Não é avaliando a qualidade do cara. É avaliando o contexto. Por exemplo. Nesse contexto atual. Faz sim muito sentido. O AJ Styles. Assim como campeão. É muito melhor do que o Kevin Owens. Porque ele faria desafios abertos. O Kevin Owens já está meio que desgastado. Com o Reynard. Pelo Universal. Pelo título americano. E poderia ser muito melhor para ele. Enfrentar ali o Shane. Do que rivalizar ali. Com o título americano de novo. Que já deu. Já enjoou. Então. Não que ele não merece o título americano. Mas. Eu diria que. Não esteja o mais ideal. É aí que está a diferença. Não é questão de merecimento. Eu até errei a palavra aqui corrigindo. Não é merecimento. É questão de quem você mais gosta. Ou às vezes de quem você acha mais ideal para o título. Que é duas coisas diferentes. Né. Pô. Todo mundo ali que ganhar. Eu acho que merece. Não tem essa de. Ah. Não merece. Por que que não merece? O cara lá é um funcionário. O cara está lá. O cara recebeu uma oportunidade. Não foi ele que forçou ninguém a fazer isso. Foi os bookers que deixaram. O cara. Vai saber a história do cara. E simplesmente chega lá. Um fã. Ah. Não merece. Pô. Também não é assim as coisas. Né. E. Enfim. Esse podcast está bem esquisito. E está longo pra caramba. Ainda mais por ser do SmackDown. Mas enfim. Eu acho que vai dar aí de Styles. Acho que vai dar uma confusão danada. Acho que o final vai ser bem engraçado. E é só isso. Seguindo o show. Depois nós tivemos o New Day entrando. O New Day promando. E aí. Depois eles falaram que enfrentaram o Jimmy Deuso ali. O de sempre. Lutaram com o Jimmy Deuso. Um combate razoável. Onde o Jimmy Deuso saiu com a vitória. Não era valendo o título. E é isso. Bom. Eu acho que venceram. Só porque vão perder no SummerSlam mesmo. Seria bizarro o Jimmy Deuso vencer no SummerSlam. Com todo respeito. São talentosos. Mas meu Deus. Se enfrentaram no Mano DeBank. Se enfrentaram no Battleground. Se enfrentaram agora no SummerSlam. Aí ganham aí. Vão se enfrentar de novo no próximo. Não. Para. 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 Chega. Tem limites. Tem limites. Essa brincadeira aí. Deixa o New Day com o título. Porque vem os próximos rivais dele. Mas. Esquece de Jimmy Deuso. Meu Deus. Eu estou cansado já dessa field. Tipo. Faz bons combates. Mas só isso. Não vai segurar ela. Né. É. Só isso mesmo que eu tenho a falar. Só isso mesmo. Né. E depois. Tivemos mais um arquivo da moda. O Fandango e o Tyler Breeze. Estavam lá. Conversando. Sobre. Quem. Pode ter feito tudo aquilo com eles. E o que o Fandango foi abduzido por alienígenas. E ele pode prever isso. Então para ele prever logo quem foi. E quem apareceu foi o Aceito ali. Com umas. Uns negócios de comida ali. Falando que estava tudo ruim. E aí o Fandango avaliou a comida. Estava cheio de coisa lá dentro. Cheio de cabelo. Bandeja. E aí. Então. Ele achou. Ele achou uma mensagem lá. Falando que foi o tal de 2B. 2B. Assim. Aí muita gente começou a montar teoria. Quem seria esse 2B? Seria o slogan? Seria o nome de algum cara que tem 2B? Seria. Sei lá. O nome de um cara e de outro. Né. Se for uma tag. Um cara com B. E o outro cara que tem B também no nome. Ou pode ser também que seja alguém. Mas que não seja alguém que atacou eles. E sim alguém que mandou esse biscoito aí. Porque. Vai lembrar que aquela do cavalinho. Todo mundo achou que quem matou o cavalinho. Quem destruiu o cavalinho. Era o mesmo cara que tinha atacado eles. Só que não foi. Foi o R. Anderson. Então pode ser a mesma coisa. O cara que deu esse recado aí. Não tem nada a ver com o ataque deles. Pode ter outro motivo aí com os biscoitos. É só para despistar. Eu sei que no fim. Apareceu lá que o Brizão ia voltar em 25 anos. Aí eles corrigiram para duas semanas. Então vamos ver. Vamos ver então. Meu Deus. Isso aí não acaba mais. E depois teve lá o evento principal. Como eu falei para vocês. Lá que eu já comentei no começo do vídeo. John Cena contra o Nakamura. O Cashin do Corbin. E algo que chocou a internet. Está tendo discussão enquanto conversa aqui. Tá. Tipo. O time do Nakamura discutindo com o time do Mahal. E o time do Corbin que é pequenininho discutindo. Meu Deus do céu. Está uma discussão enorme. O Mahal. Ele tem muito mérito nisso. Assim como em 2015. O 7-0 horas. Dava umas discussões legais. Quando ele defendia o título roubado. Ou com alguma sorte. O Mahal está tendo a mesma coisa. Sério. Eu não quero que esse cara perca. Eu não quero de forma alguma. Porque eu quero zoar muito. Na segunda-feira da análise geral. Ah. Mas eu como eu quero. Ou não. Talvez não dê. Né. De qualquer maneira. Galera. Deixa o like. Inscreva-nos no canal. Até a próxima. E fui. Tchau. 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 Tchau.